Eu te aguento o que é Eu te aguento o que é Eu te aguento o que é Eu já sou um novo prazer e não se diga no time. Eu não sei se você não se esquece. Eu não sei se você quer dizer o que você quer dizer, não sei se não quer dizer. Não sei se você quer dizer o que você quer dizer. Se o mesmo que eu estou fazendo, eu não posso deixar agora. Eu não posso ter uma vez mais claro que eu estou fazendo. Eu não posso ter uma vez mais fácil, mas aqui está no meu coração. Se você estiver se sentindo, é o meu coração de novo. É o meu coração da minha vida. Eu não posso te sentir, eu não posso te sentir. Música E aí Se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser. Amém. Amém. Amém.